Um grande público para um grande jogo no Dolivar Lavarda e Pato Branco. Pato Futsal e Corinthians abrindo a segunda rodada da Liga Nacional. E o jogo foi quente também dentro de quadra. Muitas faltas e cartões durante a partida. O Corinthians tentou o primeiro gol, mas o Pato respondeu e partiu para o ataque. Na reposição rápida de Johnny, ligação com Duduzinho, que cortou para o meio e mandou por baixo de Lucas Oliveira. 1x0 o Pato. Depois, Neguinho lançou e Bob anotou mais um golaço. Domínio do camisa 19 e sem deixar cair fez Pato 2x0. Escanteio para o Pato e Dudu para Neguinho fazer 3x0. A bola deseou de leve em Maicon e o Pato com boa vantagem na partida. O time estava inspirado e poderia ter feito mais. O Corinthians teve esse pênalti marcado. Joy em cima de Lucas Martins. O jogador do Pato foi expulso. Na cobrança, Davis descontou 3x1. Nos segundos finais do primeiro tempo, Duduzinho cruzou e Dudu fez o quarto do Pato. 4x1 e vibração com a torcida. Na segunda etapa, o Corinthians tentou descontar, mas Johnny não deixou. Foi o Pato que aproveitou. Duduzinho para Neguinho e o camisa 7 usou a categoria. Domínio e de calcanhar no canto de Lucas Oliveira. 5x1 Pato. O árbitro neste lance viu uma cotovelada de Everton em Gugu Flores. Mais um pênalti para o Corinthians. E o camisa 8 do Pato foi expulso. Na cobrança, Davis foi para a bola, mas mandou no travessão. Tinha mais. Bobby, cobrando o tiro livre. Fez 6x1 para o Pato. Chocolate de Páscoa antecipado. O Corinthians apostou em goleiro linha para tentar diminuir a diferença. Neste cruzamento, Davis mandou para o gol. 6x2. Logo depois, Canabarro para Ronaldo fazer o terceiro do Corinthians no jogo. Mas não tinha mais tempo. Final de partida. Pato Futsal 6, Corinthians 3. A segunda vitória do Pato em dois jogos na Liga Nacional. Primeiro a parabenizar o nosso torcedor, compareceu em massa. Eu queria agradecer aos atletas pela entrega e dedicação. Nós com três dos falcos ainda, né? E nós estávamos muito bem. No finalzinho tomamos dois gols, né? Mas aí põe na minha conta, né? Às vezes a troca ali. Mas o mais importante foi a vitória, né? Importantíssima para nós. Mas não ganhamos nada em relação à classificação. E sim só uma confiança maior, porque ganhar do Corinthians é sempre importante, né? Uma grande equipe e continuar trabalhando firme, com muitos pés no chão, porque a nossa equipe evolua rodada a rodada.